Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos bem grossas Eu não sou topo, topo ligeiro, não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos bem grossas Eu não sou topo, topo ligeiro, não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Elas foram no meu peito, tem que ser vaqueiro, o meu pai é topo, ele joga de dinheiro Ele é forte dele, eu não quero dinheiro, eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Elas foram no meu peito, tem que ser vaqueiro, o meu pai é topo, ele joga de dinheiro Pela fase deles, eu não quero dinheiro, eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos bem grossas Eu não sou topo, topo ligeiro, não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos bem grossas Eu não sou topo, topo ligeiro, não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Elas foram no meu peito, tem que ser vaqueiro, o meu pai é topo, ele joga de dinheiro Pela fase deles, eu não quero dinheiro, eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Pela fase deles, eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos bem grossas Eu não sou topo, topo ligeiro, não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos bem grossas Eu não sou topo, topo ligeiro, não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Elas foram no meu peito, tem que ser vaqueiro, o meu pai é topo, ele joga de dinheiro Pela fase deles, eu não quero dinheiro, eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Elas foram no meu peito, tem que ser vaqueiro, o meu pai é topo, ele joga de dinheiro Pela fase deles, eu não quero dinheiro, eu só quero é você, eu só quero é você, eu só quero é você Que, que, no carpete Papo, 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 papo